DJ Paulinho de novo, DJ Paulinho de novo, aí cê gosta né? Dia de semana é tenso pra tu vir com essas besteiras Pega a visão, fim de semana é safadeza Aproveita que a mamadeira tá cheia Aproveita que a mamadeira tá cheia Brandona, Zona Norte, Abacanal, Caboclo inteira Aproveita que a mamadeira tá cheia 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 Pode vir bem cá de fato jogando, 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 jogando Joga a buceta lá fora, jogando esse bucetão Pode vir bem cá de fato jogando, 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 jogando nesse bucetão Pode vir bem cá de fato jogando, 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 jogando nesse bucetão Vou descarregar tudão na porra da tua xereca É pau pau na check, 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 na check Vou descarregar meu beat na porra da sua xereca Pau pau na check, 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 na check DJ Paulinho de novo, DJ Paulinho de novo Aí cê gosta né, aí cê gosta né, aí cê gosta né, aí cê gosta né Dia de semana é tenso pra tu vir com essas besteiras Pega a visão, fim de semana é safadeza Aproveita que a mamadeira tá cheia Aproveita que a mamadeira tá cheia Brandon na zona norte, abacanau, caboclo inteira Aproveita que a mamadeira tá cheia Aproveita que a mamadeira tá cheia Pode vim brincar de foto jogando 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 nesse bucetão Vou descarregar tudão na porra da tua xereca É pau, pau, na check, pau, pau, na check Vou descarregar meu beat na porra da sua xereca Pau, pau, na check, pau, pau, na check, pau, pau, na check, pau, pau, na check, na check DJ Paulinho de novo, DJ Paulinho de novo Aí cê gosta, né?